Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Confira agora comigo tudo o que vai acontecer na novela Vai na Fé no capítulo que irá ao ar nesta terça-feira, dia 11 de julho. Mas por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete qual é o seu casal favorito na novela Vai na Fé. Deixe a sua opinião aí embaixo, nos comentários. E no capítulo desta terça-feira, Stuart finalmente é preso ao sair da mansão e Vilma finge ser uma refém. Ricardo marca de se encontrar com Vanessa. Simas reclama de ter sido chamado como testemunha. Ricardo filma sua conversa com Vanessa. Theo invade a casa de Lumiar. Sol é convidada para cantar em um show importante e Kate fica animadíssima. Jennifer pede a Rafa para fotografar sua mãe. Sol e Clara se aproximam. Jennifer evita Eduardo na frente de Hugo. Rafa pede para Kate ajudá-lo a revelar as fotos de Sol em sua casa. Bem, Sol encontra um Theo na casa de Lumiar. Kate e Rafa erreatam o namoro. Clara discute com Ellen e ao chegar para a audiência é hostil com Theo. E no final do capítulo desta terça-feira, o juiz dispensa o depoimento de Clara, que fica furiosa. Então, essas são as cenas que irão abalar esta terça-feira, dia 11 de julho, na novela Vai na Fé. Por favor, pessoal, antes de ir embora, já deixe muito like aí nesse vídeo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu sou sempre por aqui com um vídeo novo para você. E por agora, eu tenho mais uma novidade para te contar. Para isso, eu tenho um vídeo muito especial aparecendo aí na sua tela. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui! Fui! Fui!